Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, graças a Pai do Senhor Jesus Cheia com todos, cordeiro bem cedinho hoje, hoje eu vou fazer a função de papai Lebando a Eduarda aqui pra escola E rematricular ela lá, né? Pra escola dela Hoje, né Duda? Ano que vem é começar a estudar do mundo Dar um passinho aí, que Deus abençoe O cara mediciona ainda